Olha a 150 que ela não vem brincar! Vamos lá! Vamos ver se a vizinha dá pro pega! Vamos! Que legal, cara! Olha o cafezinho que vocês tanto falam aí, ó! Muito bom, né? Tava com saudade de eu tomando um cafezinho aí Ó, bebe um pouquinho Sem enrolação, e aí galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui tá tudo jóia! E é isso aí, galera! Mais um evento aí, né, que a gente foi pra poder postar pra vocês aí Carfest que teve Itupeva aí Na Praça de Eventos lá do bairro La Pedreira Entendeu? É, dividimos o vídeo em duas partes aí Porque eu tava analisando o conteúdo, ó Tá top, galera! Tá top de verdade! Então... Falei, ah! Não tem como tirar esse pedaço Tirar esse que... E vai ficar ruim! Então eu fiz a parte 1 e 2 aí, beleza? Na parte 1 aí, é... Eu saindo daqui de Cabreúvo Até lá direto pro evento Aí filmei ao redor todo lá, entendeu? E depois... A gente faz a parte 2 aí Que é com as fotos dos carros por carros que estavam lá, entendeu? E cê viu aí no começo, né? Tá... Pega, pega, pega! Tá incluso aí, hein? Assiste tudo o vídeo aí, galera! Forte abraço e tamo junto! Muito bom, né? Que legal! Ó! E aí, galera! Suave! Que legal, cara! Muito bom! Tamo aí, ó! Ó os caras! Ó os caras comemorando! Seus vagabundos! Era pra tá indo no evento e não vai! Ó! Tô filmando, viu? Tô filmando tudo, viu? Ó! Os caras não vai pro evento não, fi! E falou que ia! Se spawn na lomba! Vamos descer ali rapidão, né? Buscar um detalhinho da biscate que tá faltando aqui de baixo Enquanto não vem a Mauri aí, né? Que o pessoal tudo... Deu pra trás! Vamos dizer assim Uns tinha compromisso Outros ficou em cima da hora Outros deu preguiça, etc, etc Nem quis perguntar Falei, tá bom! Não dá pra ir e deixar quieto Então... Vamos seguindo em frente, né? O importante é nós ir! O bagulho é louco! Vou encostar numa arquinha ali, funeleiro Pra buscar a pecinha da bis aí E de lá, né? Já vai meter marcha Fechou, galera? Vamos pausar aí Pra não ficar tão grande o vídeo Dá aquele like aí Comenta aí o que vocês acharam do evento Espero que vocês gostem Que gostar Vai ter mais vídeos como esse aí E tamo junto, galera É nóis! Que legal! É, galera Não deu pra me pegar a peça lá não Que tava fechada a oficina Mas tamo aí, ó A Maurinho e o TT aí acompanhando Dá um salve aí, ó É nóis! E vambora, ó Só os Dori que fala, ó Só os Dori que fala, ó Olha a 150 Que ela não tem brincar Vamo lá Vamo lá Vamo ver se a vizinha dá pro pega Vamo! 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 Vamo correr! Vamo pegar um vácuo aqui que a vizinha não anda Ai, vai coitar! Vamo! Vamo! 125 Vamo pegar a 150 Será que o cara fica doido ou não? Vamo, cara Vamo! Vamo brinca Vamo! Eu achei que a vizinha é a 150 Vamo, cara Vamo! Vamo! Pega o piscote! Ih! Pega! Tu vai coitar! Essa injeção não me ajuda, cara Vambora! Tamo na frente O cara baixou O cara tá vindo Vambora Cadê a Mauri? Ai, passou Olha Pé no guidão A 150 tá vindo Não dá pra fazer pé no guidão na pise, né? Mas vamos lá Vamos pegar a vapa de novo Porque a pise é fraca na subida O bagulho é louco Vamos, 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 vamos Tamo alcançando Passamos de novo Ó a Mauri tá lá na frente Titã 2002 125 foguetinho Ai não tem nem como brincar, né, cara? Nós tamo de que? Cilindro standard Original Vamos lá, vamos brincar Ah, acelera não, cara Ai você me humilha Vamos, 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 vamos A 150 não vem Vamos brincar, vamos brincar Ah, calor Não importa Se ele passar eu pego o vapa Peguei Vamos Vamos, bicho Vamos que você não cortou ainda não Então tem velocidade E cadê a 150 aqui até a Guaraná? Ih, ficou lá pra trás Ficou lá pra trás Vai pegar a pistinha de Tupeva Deu ruim pra 150 Oh, louco Não deu pra brincar com a vizinha Olha lá Ah, brabo Tchau Que legal Muito bom Vamos cortar o vídeo Vamos cortar o vídeo agora aqui Esperar uma horinha Pra ver o que ele vai dizer Tomou pau pra bis? É isso mesmo? Hã? Cheio dos ferros Pesado pra caralho Você é louco Eu filmei O bagulho vai ser da hora Estamos chegando Galera Vamos ver o que vai dar aí Será que as motinhas vão roubar cena ou não? Vamos ver Vamos chegando aí já Esse cara vai pensar que a vizinha é mexida também Chegando galera Ó Tá com Pesado Tá porra Aí ó Beleza Vou pegar os alimentos aqui Eu vou pegar os alimentos Tá tocando no meu Tá bem forte Tá bem forte Tá bem forte Tá bem forte Tá deixando o seu dono Ó Um quilo por veículo né Fechou Eu falei com o Felipe Ele falou que eu podia escolher Que eu vou deixar perto do nosso O Lagrinha tá fumando Narguile O Narguile é personalizado Da cor da moto também Entendeu? Cadê ele falando nisso Felipe? Beleza Chama ele aí por favor Ó Chefe Vai pôr junto Que o bagulho é louco E aí? Não pode dar bode aqui não Não pode o que? Bode Mas é BMW Não é um bode não Você tá boa cara De boa Nada não vai A caixinha tá ali Eu não trouxe a caixinha não E aí? Sobe? Sobe de boa Fechou Fechou Caramba Ô Felipe Vou colocar junto lá Que ele vai fumar o Narga E o Narga tá da cor dela também Tudo personalizado Fechou Aí não é bem certinho Ficou com o mesmo a caixinha Não é bem certinho Coça da hora não Ha 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 Vem com a caixinha dele É E aí essa Bíblia E essa Bíblia E essa Bíblia Chega lá Chega lá A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não dei É bom E aí? Gostou do vídeo? Ficou pancada, né moleque? Muito bom, né? É isso aí, cara Já já tá chegando a parte 2 do vídeo Vou tentar postar o mais rápido possível Pra não ficar muito longe A data de envio, entendeu? Se não já tiver aí Dá uma olhada aí na descrição Que eu vou estar colocando o link Da parte 2 do vídeo, beleza? Queria eu pedir uma opinião pra vocês Não para o vídeo ainda não Calma aí, rapidão Como é que tá ficando o áudio aí? Ficou melhor do que os outros vídeos? Tá a mesma coisa? Preciso saber aí, galera Porque aqui, minha nova aquisição Canope Canope, não sei como é que tá É, moleque Foninho de ouvido O microfone Que nós instalou aí no celular Pra poder ver como é que fica Aí nós colocamos no adaptadorzinho Que o Z3 Player só tem um plug Só que é o que vai do carregador Tá ligado? Aí nós colocamos o adaptador de P2 aí Encaixamos o microfone E tá aí, ó Zero Aí vocês falam como é que ficou aí pra nós o áudio aí Que vamos melhorando aos pouquinhos, né? Muito bom Isso aí, galera Tamo junto Forte abraço E é nóis Tchau, tchau 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 Tchau